O mês de abril de 2024 começa com a lua minguante no dia 2 de abril. No dia 8 a lua entra na sua fase nova, no dia 15 a lua crescente e a lua cheia ocorre no dia 23 de abril de 2024. O mês de abril deste ano tem 22 dias úteis e tem um feriado nacional. O dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Tiradentes foi um herói da Inconfidência Mineira, um movimento de dependência do Brasil que ocorreu em 1789. Abril é o mês perfeito para aproveitar o ar livre, praticar atividades físicas e passar o tempo com a família e amigos. Aqui vai algumas dicas para aproveitar o mês de abril. Vá a um parque ou uma praia aproveitar o sol e o clima agradável. Passe uma caminhada ou uma corrida para se exercitar. Passe o dia com a família e amigos, ou em um piquenique ou até mesmo uma festa. Participe de um evento cultural, como um show, um festival ou até mesmo uma exposição. Abril é um mês cheio de possibilidades. Aproveite ao máximo. Aproveite ao longo do ano.